Bom dia, estamos felizes aqui hoje de estar assinando, participando desse momento importante para o município de São Roberto e nós estamos muito felizes de poder estar trazendo muitas ações aqui para somar com este município e aí gerar trabalho, gerar renda, ok? E para a gente, como o doutor Gilão falou, nós estamos aqui como Secretaria do Trabalho da Economia Solidária, nós estamos trazendo hoje dois projetos que foram contemplados através de duas dessas sessões, esse projeto é um projeto que foi uma lei, que foi publicada no Jamento Público, nós tivemos vários projetos que foram escritos aqui e esses dois foram contemplados, inicialmente aprovados e hoje nós estamos assinando para executar e testiando. A gente vai, eu queria explicar mais ou menos um pouco, rapidamente, como é que funciona o projeto, porque é um projeto que vai ser gerenciado, vai ser executado com a participação de todos os moradores das ruas que serão beneficiadas, isso é muito importante que vocês entendam como é que funciona, como é que é feito o repasse através dos dois representantes que foram contemplados aqui, certo? Eu gostaria de saber se tem moradores das ruas beneficiadas aqui. Eu vou passar para o presidente de cada um, eles têm moradores aqui na rua? Representa a rua do Sebastião Bernardino, é aqui, né? O morador que eu conheço bem é ela aqui. Cadê os moradores da rua? O moradores da rua? O morador está na rua Subarteão Bernardino? O morador aproximando. Ele representa a rua Sete de Setembro e a outra a 10 de novembro. Ele é aqui porque é a ruas do � das ruas. moradores, porém é importante. O único projeto, nós gostamos muito de assinar o projeto na comunidade, explicando. Por quê? Porque a execução desse projeto, o sucesso desse projeto, é muito importante com a participação de todas as pessoas envolvidas, ok? Então, é um projeto que vai ser executado pela associação, e é um projeto que vai até 200 mil reais, ele é repassado para a associação por etapa, ele é um projeto pré-pago. A gente assinando esse termo hoje aqui, com o presidente e o doutor Julio Almin, que é o nosso secretário, e como testemunha o prefeito da cidade, a gente tem até 15 dias para publicar e para pagar inicialmente 20% desse projeto. Esse projeto aqui teve uma sucessão que recebeu 198 mil, e a outra 199, mais ou menos. É até no máximo 200 mil. Esse repasso, ele veio porque em três parcelas, em três etapas. A gente gosta de explicar porque, como o doutor Julio Almin falou, é um projeto, o nosso governo é um governo de transparência, é um governo de todos nós, é um governo que quer garantir que este recurso seja, tenha o objetivo para que ele foi colocado, ok? E para o município de São Roberto, esse município, esse projeto que vai estar trazendo renda e gerando trabalho na comunidade, ele vai ser, as pessoas que irão fazer a rua digna, a pavimentação, serão os moradores da própria comunidade. Se na rua não tiver pessoas tecnicamente capacitadas para executar, que sejam executadas no município e na comunidade, ok? Porque é importante que todas as pessoas que trabalham nesta obra sejam da própria comunidade, do próprio município. Está entendido? E todas as pessoas que irão trabalhar nesse projeto, é um projeto pré-pago, elas serão remuneradas, de acordo com aquilo que foi colocado no plano de trabalho que foi aprovado. Então, tudo que foi aprovado nesse plano de trabalho que foi apresentado pela associação, ele vai ser executado por etapas. Então, daqui a 15 dias, no máximo, a gente vai estar acreditando na conta das associações, 20% do valor, né? Que vai iniciar a obra. Esses 20% vai ser iniciado, vai ter a placa, vai comprar material de EPI, vai contratar toda a mão de obra, vai preparar tudo isso para explicar como é que é. Depois que é feito esses 20%, a associação entra com o pedido para a cidade do trabalho, nós voltamos aqui, iremos fazer toda a conferência física e financeira, se tudo que foi planejado foi executado, e aí nós liberamos a outra etapa do recurso, mais 40%. Prestou conta, apresentou tudo, liberamos a última etapa. Essa obra tem que ser executada em 90 dias. Durante todo esse período de 90 dias, a gente vai estar acompanhando, acompanhando, auxiliando, orientando para que tudo dê certo, certo? E vocês vão estar nos ajudando, né? A gente sempre gosta de conhecer, a gente vai depois conhecer as músicas para contemplar, os moradores, porque vocês vão nos dizer se está acontecendo ou não a obra, certo? E vão estar inseridas, trabalhando e ganhando por isso. Essa obra pode ser executada por homens e mulheres, ok? Isso vai depender de como é que vai ser feita a contratação, através da associação, tá certo? Então é um projeto que a gente acredita que traz um resultado muito, muito importante para a comunidade. Ele não é só a pagamentação, mas é uma construção que é feita por vocês e a gente tem, assim, mais de 30 horas já em execução e a gente tem visto, assim, como tem trazido modificações social dentro da comunidade, dignidade, trabalho e valorização da rua. Eu digo assim que essa rua, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente constrói, a gente toma como posse, como nosso, né? Então vocês irão nos ajudar a construir isso. E essa é a proposta do nosso governo, né? O governo de todos nós com a participação popular. Como a sociedade civil não pode, ele não pode gerenciar o recurso público, como é que a sociedade civil pode nos ajudar nisso? Através daquela organização que nos representa. Então quem é que nos representa? As associações, os sindicatos, as colônias que estão representando aquilo que nós precisamos, ok? Então nós temos que fazer isso acontecer. Estão entendendo direitinho? Então, assim, a gente gosta de explicar mais ou menos como é que funciona, pra que vocês saibam e não venham e venham acompanhar cada etapa.